Voltamos aqui pela nossa querida TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha, eu quero falar para você que ainda não fez o seu plano na Metropax, o plano funerário da Metropax. Eu sempre falo o seguinte, quando a morte chega no seio da família da gente, que a gente vai ver o quanto um inteiro é caro, né? E tudo que está relacionado à morte. Então, por isso que a gente tem que ter um plano funerário. E eu indico a Metropax porque eu conheço 0800 726 0140. 0800 726 0140. Fale agora com a Metropax que você resolve tudo lá. Tá legal? Beleza? Beleza. Pois é, nós estamos recebendo aqui a Janaína Aires. Ela é psicóloga e professora de yoga do espaço Jaya Yoga. Jaya Yoga. Jaya Yoga. Vocês falam yoga, né? Eu sempre falei yoga. É porque veio do sânscrito, né? Yoga. É yoga. E é correto yoga também. É também yoga porque eu sempre aprendi a falar yoga desde quando a gente tomou conhecimento da yoga, né? Mas, pois é. A yoga é justamente um esforço que as pessoas fazem, né? Uma preparação que as pessoas fazem para buscar um pouquinho de paz, né? E você fez um trabalho muito interessante sobre a paz interior. Isso. O yoga é uma filosofia positiva de vida. E a gente aprende... Tem métodos. Como conseguir isso? Sim. Né? A paz de espírito. A gente já fala paz de espírito. Mas como mudar e conseguir chegar nesse processo de ter mais paz? O yoga é uma das formas. Depende como que a pessoa encara a vida e percebe a vida. Tem pessoas que buscam a paz através do trabalho no bem, uma prática solidária, né? De trabalho. Tem pessoas que buscam a paz se perdoando e perdoando o outro. Porque se você está com um sentimento de mágoa, de rancor, é difícil você ter uma paz. Então, quando você tem um auto-perdão, aceita você com suas luzes, com as suas sombras, acolhe essas sombras ou aquela tempestade que vem lá fora. Essa tempestade pode ser de várias formas. Na convivência, na família, no trabalho. E aquelas pessoas que possam te trazer essas questões, como que eu me posiciono em relação a isso? Como não deixar que essa energia vá influenciar na minha paz de espírito? Nós somos seres humanos. A gente sente raiva, a gente sente ansiedade, a gente sente insegurança. Isso é... A gente acolhe. Mas como que eu posso fazer para melhorar essa situação? Como que eu me coloco perante a vida? É tipo um policiamento. A gente tem que se policiar para não... Isso. Para não deixar se envolver pelos fatos estranhos que acontecem na vida da gente? Isso. A primeira coisa é você levar isso para refletir, para meditar. Que ponto aqui que eu tenho que melhorar em mim para eu ter mais equilíbrio emocional, mais paz. Puxar a autoresponsabilidade, né? Buscar o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, você vai perceber essas sombras que você pode ainda estar te incomodando e perante uma situação, você não se posicionar com calma, com tranquilidade. Você ter raiva, ficar ansioso, entrar em atrito, a pessoa ali no ambiente de trabalho, te faz um comentário simples, aí você já leva para o lado pessoal e entra naquela energia. Como fazer para não entrar na energia do outro? Como não deixar que a tempestade, que o externo influencie em você? Há várias formas. O yoga é uma forma até científica de se fazer, através, primeiramente, do corpo e da respiração. Primeiro, levar a consciência para a respiração. Eu inspiro, sinto o meu corpo, sinto a minha mente, sinto as minhas emoções e aí eu vou ter mais capacidade de lidar melhor com o externo. Janaína, você está falando uma coisa muito interessante, né? Que se o interior da gente está bem, o exterior vai refletir isso, né? A paz que eu levo é a paz que eu sinto, não é isso? Como se relacionar com as pessoas? Hoje é dia dos namorados e as pessoas estão com muitos problemas para se relacionar, né, Cirental? É verdade. A gente vive falando isso, que as pessoas estão com dificuldade em se relacionar, em querer se entregar ao outro, né? Em querer namorar a vida. Qual a dica que você dá para essas pessoas? Primeira coisa, parar de projetar a sua felicidade no outro. É a primeira coisa. Toma consciência. O que eu ainda estou escolhendo na minha vida que eu coloco no outro a minha alegria, a minha felicidade? É lógico que o outro vai compartilhar com você os momentos de alegria, né? De contentamento na vida, de experiência. Você precisa do outro para se relacionar. Mas quando eu projeto integralmente no outro, eu estou tirando a minha... É aquela pessoa que fala, você não está me fazendo feliz e tal, porque você não passeia comigo, não vai para aqui, não vai para ali. É só cobrança, né? É só cobrança. Então, parece que a pessoa, é justamente isso, né? Que quer projetar a sua felicidade dependendo do outro, né? Isso. Ter consciência que a questão, a felicidade está com você. E por que eu não estou percebendo isso? O que acontece na minha vida que eu não percebo que a questão é minha? E não do outro, né? Exatamente. Como pode melhorar isso? Como que eu posso melhorar isso? Através de, primeiro, autoconhecimento. Há várias formas de autoconhecimento. O yoga é uma das possibilidades, né? Igual eu falei, do corpo, você vai trabalhar equilíbrio físico, mental, respiratório. E aí, você vai silenciando os pensamentos, aquele fluir de um pensamento a outro. As pessoas não respiram direito, né? Exatamente. Está todo mundo tão antenado, tão no celular, nem respira, assim. Tem lugares, partes do corpo da gente que, se bobear, a gente nem sente. É, o dedinho do pé. Isso aconteceu com uma aluna minha, que nunca tinha sentido o dedinho do pé. Ela, nossa, eu nunca senti meu dedinho do pé. Pois é, aqui. Tem uma pergunta curiosa, nós falamos de yoga e tal. Alguém estava recomendando yoga. Eu estava no mercado ali, conversando, eu vi um papo, né? Você sempre ouve, né? Falei assim, mas não sei se eu posso praticar yoga, porque eu estou um pouco gorda. Será que dá para mim? Porque yoga tem que fazer aquela posição, ficar sentada no chão daquele jeito, cruzar as pernas. Será que eu aguento? Boa pergunta, Arcee. Não tem problema, porque como é que uma pessoa mais gordinha vai fazer yoga? Não tem restrição de idade, criança, idoso, pessoas, não tem restrição. Mais obesa um pouquinho? Qualquer pessoa, qualquer pessoa. O yoga é uma conquista diária. Você vai aprender a se conhecer, primeiramente, o corpo físico, as suas limitações. E você vai respeitar. É o primeiro processo. Eu respeito um problema que eu tenho na coluna, eu respeito que eu estou um pouco além do peso, eu respeito que a minha flexibilidade não está boa. Eu me aceito. Aí já começa o processo... De aceitação. De aceitação. Já é um processo aí. E flui naturalmente. Perguntas, Patrícia? Tem pergunta. Bom banda aqui de perguntas, viu, Azir? Olha, o Daniel, ele que é do Bairro Céu Azul, obrigada pela audiência, ele está falando o seguinte, Janaína, eu tenho muita dificuldade em me relacionar. Atualmente estou solteiro. Começo um relacionamento, mas daí a pouco já enxergo logo os defeitos. Qual a sua dica para mudar isso? Porque eu já estou com 38 anos e queria engatar um namoro para casar. Daniel. Daniel, Bairro Céu Azul. Tá, Daniel, a dica é buscar pensamentos positivos, buscar o que tem de positivo em você e na pessoa. E ver os gostos, sabe? O que tipo de ambiente você gosta de frequentar? Que tipo de gosto que você tem? Buscar essa energia. O seu pensamento, o seu sentimento atrai tudo ao seu redor. Então, aquela pessoa especial, ela, se você se colocar em disponibilidade, buscar ambientes leves, ambientes assim, mais agradáveis, assim, vai fluir, sabe? Isso é natural. E você está em paz com você mesmo. Se você está em paz, você está demonstrando alegria de viver, contentamento com a vida, leveza. O culpado é sempre o outro, né, doutora? Às vezes a gente tem um problema, mas a gente quer culpar o outro, né? Isso. Tem mais pergunta, pode ir? Vai. A Érica, ela que é de Mário Campos, alô, Érica, obrigada, Mário Campos, pela audiência. Ela está falando o seguinte, é casada há 18 anos e ela faz da vida do marido o inferno. É, Érica. Ela está reconhecendo. Ela está falando o que faz da vida do marido o inferno, que ela só reclama, reclama, reclama. Que agora parece que ele já acostumou tanto com as reclamações dela, que ele nem briga mais. Como ela pode melhorar? Boa pergunta. Como pode melhorar? O que é mais possível, Érica? Não, né, gente? A mulherada, os maridos, geralmente, fazem de que não estão escutando, né? É, Érica, eu sugiro mudar o comportamento em coisas simples. Vamos começar com coisas mais simples no dia a dia. Um bom dia, assim, com mais energia. Um agrado, um pequeno agrado que o marido, né? Às vezes sabe que gosta de alguma coisa. Sabe que gosta de alguma coisa. Então, é um movimento, assim, simples e que vai trazer grandes transformações na sua vida. Temos que começar pelo simples. Não adianta querer ter várias técnicas. Começa para fazer um agrado. A vida a dois se constrói com a conquista de todos os dias, né? Isso. É diária. É uma luta diária. Porque você luta com você para ficar bem e com o outro. Quando você levanta, você tem que ser carinhoso com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu namorado, com o seu namorado, com o seu esposo, com a sua esposa, né? Demonstrar esse carinho, que é ali que você está começando um novo dia. E um dia que, com tudo isso que você faz no início do dia, que vai refletir no resto do dia seu, né? É conquistar diariamente. Apaixonar-se todo dia, né? Todos os dias. Então, olha, as plantas... Isso exige um esforço, né? Do diário, né? É verdade. Eu acho que o problema maior também, você sabe o que é? As pessoas casam e acham que já conquistou. Já está tudo pronto. E é o contrário, né, gente? Aí vai começar uma nova... Quem casa é que vai para a batalha, que precisa conquistar todo dia. É verdade. Aliás, vou mandar um beijo para o meu marido, que ele não me viu hoje assim, ele me viu descabelada, me viu toda feia, né? Então, é uma conquista diária. A gente precisa de ter esse olhar carinhoso, não precisa, doutora? Precisa. É. E não tem receita, né? Exatamente. Tem mais perguntas aí, Patrícia. Tem mais perguntas aqui, assim. Vamos lá. A Paula, que é do bairro Floresta... Ah, essa dúvida dela é muito comum. Ela foi casada durante 14 anos, foi traída, perdoou o marido, mas, ela fala, a mágoa não saiu de mim e eu não consigo me relacionar bem com o meu marido. Qual que é a dica? Porque toda hora que vai estar perto dele, nas intimidades, etc., vai sempre lembrar da traição, não é isso? A dica, sem dúvida nenhuma, é trabalhar essa questão da mágoa. Enquanto existia a mágoa, essa sensação de desconforto, de mal-estar vai existir. Então, é se perguntar, por que eu ainda nutro essa mágoa? O que o outro ainda exerce essa influência em mim, que eu ainda tenho esse sentimento? Então, não perdoa, né? É uma questão muito profunda, né? Perdoar é difícil, né? Exatamente, mas é possível. É possível e a gente tem psicólogos, a gente tem terapias, a gente recorre primeiro a Deus e busca força, fé e os instrumentos que tem na psicoterapia e isso auxilia muito nesse processo, a gente precisa de ajuda, reconhecer que precisa da ajuda do outro. Aí o outro é muito importante, né? Neste caso, o outro é muito importante para nos auxiliar, né? Dar caminhos de como trabalhar essa mágoa, esse sentimento. Tem uma passagem de Cristo que alguém o pergunta, né? Sobre o perdão. Então, como que eu devo perdoar? 70 vezes 7 vezes. Eu sei que é infinito. É isso, 70 vezes 7, né? É infinito, né? De você perdoar. Tem gente que faz a multiplicação. Essa aí tem que perdoar todos os dias, né? Pedir a Deus para que o perdão possa ser exercido todos os dias, não é verdade? E o perdão é paz de espírito, que é o nosso tema aqui, né? É paz de espírito, né? Levar amor para as pessoas. Levar amor, trabalho no bem, né? Fazer uma atividade de trabalho no bem, buscar pensamentos positivos, ações simples no dia a dia, né? No autocuidado mesmo. Ah, o yoga. Não interessa como você está. Se você vai para o yoga, é para melhorar. Ah, então você escolheu uma forma de melhorar tanto o seu corpo quanto a mente. E isso vai fluir naturalmente. Isso é um recurso positivo que a gente tem, né? Mais pergunta aí, Patrícia. A Lara do bairro Nova Vista, grande abraço. Ela está mandando um abraço aqui para o João Paulo, marido dela. Ela disse que saiu correndo, não deu tempo de... Você falou que tem que acordar e ser carinhosa. Ela falou aqui que ela tem um mau humor do cão de manhã, assim. Ela está falando para você, tá bom? Então, tá bom. O Ronei aqui também, grande abraço para ele, que é de Caeté, está ligadinho, está adorando o programa. E ele falou que é muito difícil conquistar essa paz diária. É isso aí, mas tem que fazer um esforço, né, Janaína? Isso. Eu queria até deixar uma mensagem para ele. Então, deixa a mensagem rapidamente para encerrar o programa. Ronei, né? Ronei. Ronei. Ronei para todos que estão ouvindo. Tem uma frase muito interessante que é assim. Não há paz nos Himalaias, não há barulho na cidade. Tudo está dentro de você. Que linda. Isso. É uma passagem para encerrar. Pois é, minha gente. Nós encerramos. Agradecemos a Janaína pela entrevista, pela presença. Patrícia, muito obrigado. Obrigada a você, assim. Um abraço para você. Outro. Gratidão, alegria. Tudo de bom para vocês no dia dos namorados. Aquele abraço. Música Legenda Adriana Zanotto